E eu quero, em momento, agradecer ao governador do estado, o Tom Ronaldo Caiado, e também ao secretário de Cultura, César Moura, que nos enviaram aqui para Goiás, R$ 260 mil, para que nós possamos, então, preparar tudo da melhor forma possível, não é mesmo, secretário de Cultura? É isso, prefeito. Nós estamos muito gratos que o recurso já está na conta, para que nós possamos investir na realização das nossas processões, encenações e todos esses momentos que são tão importantes e tão esperados pela nossa população e por milhares de turistas que visitam a cidade de Goiás na próxima semana. Nós agradecemos o incentivo do governo do estado de Goiás em aportar recursos junto ao município de Goiás para a cobertura de outras despesas com a Organização Geral da Semana Santa. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.